A descrição das atividades está inspirada nesta iniciativa que se adapta à nossa forma. O que você precisa? Precisamos de autorizações da Câmara, uma quinta, mobília, materiais para construção ou restauração do espaço. Quantos operários necessitas? No início apenas as pessoas que criaram o projeto, nós. E à medida que o projeto for crescendo, se for necessário, contratar mais pessoas. Como vai financiar? Entre o grupo fazemos a restauração do espaço e juntámonos cada um um bocado para comprar um espaço, uma quinta, e os materiais necessários para a restauração do espaço. Qual vai ser o impacto social? Na nossa opinião, a ideia vai ter um impacto social positivo porque contribui para o turismo. Ao ter um espaço onde as pessoas podem vir e ter atividades e estarem hospedadas, atrai pessoas para a aldeia. Vamos cooperar com alguma cooperativa? Podemos começar a cooperar com restaurantes, com as associações da zona e com as escolas. Um segundo, uma dúvida que tenho eu porque não estive no seu grupo. Os ingresos, o dinheiro, de onde vêm? Os acordos, cada um temer os seus acordos. Cada um um bocado. Ok. Ok. E se os dois usam forrar, não dá? Nesse caso, eu... É que eu começaríamos... Não, não sei. Eu quero que é muito forrado. Empezaríamos... Empezaríamos... Só que podíamos entrar. Sim. Por exemplo, paríamos de todo, se eu for crescendo a nossa empresa, com os benefícios, uma vez, é ir invertindo, ir aumentando, comprando mais espacios... Vale, mas esses ingresos, os ingresos da empresa, porque, por exemplo, no seu caso, eles venden água embotellada da montaña. No vosso caso, cal é o vosso produto. Por que paga a xente ou de onde ganha esses cartos ou dinheiros? Da piscina, do spa, das aulas... Vale, a piscina porque a xente paga por entrar na piscina. Vale. O spa, se que entendo. Então, por uma cozinha... Cada serviço que é feito é pago. É pago. O bairro seria pago. E depois terias também as pessoas que ficam hospedadas, pagavam estar hospedadas. Claro. O benefício seria... Algum grado cuidamos de... Quero que não. Pois... Sim. Tchau. Tchau. Tchau.